Muito bom dia a todos. Quero saudar o deputado Nazareno. Martins, relator desta comissão especial. Saudar o deputado Geri Comper, igualmente a deputada Ana Campagnolo, deputada Marlene Fengler. Quero saudar aqui João Carlos Grando, indicado através de ofício do governador. E também cumprimentar o senhor Silvio César dos Santos Rosa, da mesma forma indicado pelo governador. Cumprimentar o deputado Vicente, caro preso. Existindo quórum legal, invocando a proteção de Deus, declaro aberta a primeira reunião ordinária da comissão especial constituída pelo ato da presidência 060. DL de 21. 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 e, b, titulares de outros cargos ou funções que a lei determinar. Fecha aspas. O artigo 10, parágrafo 1º, da Lei Estadual nº 16.673, de 2015, determina que, neste caso, a Assembleia faça a arguição pública, cuja redação do dispositivo legal é, abre aspas, artigo 10, os diretores e o procurador jurídico da Aresc serão nomeados em comissão pelo chefe do Poder Executivo, nos termos da Constituição do Estado, para mandatos não coincidentes de quatro anos permitida uma recondução. Parágrafo 1º, a nomeação dos diretores e do procurador jurídico depende de prévia aprovação da Assembleia Legislativa do Estado nos termos da linha B, do inciso 23, do artigo 40 da Constituição do Estado. Então, senhoras deputadas e senhores deputados, conforme dispositivos legais, devemos realizar a arguição pública dos indicados e, posteriormente, deliberarmos sobre o relatório e o voto do eminente relator, deputado Nazareno Martins. Feitas dessas considerações iniciais, eu proponho que, se for da concordância do relator e dos demais membros, que seja aberto em um prazo de até cinco minutos, para que os senhores João Carlos Grando e o senhor Silvio César dos Santos Rosa, para que realizem a apresentação e informem brevemente a linha de atuação. Posteriormente, abriremos para perguntas dos membros da comissão. Indago-se, poderemos proceder dessa forma. Deputado Vicente, caro preso. Sim, eu acho que não há nenhum empecilho. Na hora que V. Exª quiser, nós podemos inquirir determinadas situações, muito mais à mesa do que os próprios candidatos aos cargos. Se for assim, eu já posso, poderia já iniciar algum questionamento? Eu acho que antes, deputado Vicente, eles... Ok, eles vão fazer a apresentação. Obrigado. Farão a breve apresentação. De acordo, deputado Gérion. Tudo ok, seu presidente. Deputado Nazareno, nosso relator. De acordo, seu presidente. Ok, deputada Marlene, deputada Ana. De acordo também. De acordo, presidente. Ok, muito obrigado. Eu passo então a palavra ao indicado, o senhor João Carlos Grando, por até cinco minutos. Inicialmente, queria desejar um ótimo dia às senhoras deputadas Marlene e Ana Campagnolo, aos deputados, ao presidente aqui dessa comissão, deputado Valdir Cobalquini, deputado Nazareno Martins, deputado Jerry Comper e deputado Vicente Caropresso. Agradecer também a oportunidade que está sendo concedida à minha pessoa, através da indicação do Governo do Estado de Santa Catarina, para exercer essa função de presidente da Agência Reguladora dos Serviços Públicos do nosso Estado. É uma função extremamente relevante, que, sem dúvida nenhuma, cresce de importância a cada momento e a cada agregação de novos serviços que a agência recebe. Nós temos aí a questão do gás, vamos ter novamente a instalação de uma grande empresa, de regasificação ali em São Francisco do Sul, que vai trazer um novo momento para o gás em Santa Catarina. Temos a questão da água, que é de extrema importância para todas as regiões. Algumas do nosso Estado sofrem escassez, outras têm problemas, como falávamos há pouco, eu e o deputado Jerry, na região do Valto Vale, com problemas climáticos de cheias sempre recorrentes. E nós temos também a questão dos minérios, que a agência deve receber agora, através de um convênio com o DNPM, que é mais uma atividade que vai estar agregada à agência de regulação. Nós temos também a questão do transportes, enfim. Possivelmente, logo ali na frente, vamos ter as PPPs, vamos ter também outras iniciativas de serviços públicos delegados em Santa Catarina, que vão requerer a fiscalização e a regulação através da nossa agência. Eu creio que, com a minha experiência no setor público e na iniciativa privada, sou advogado, jornalista, já tive a oportunidade de exercer a função de diretor do Badesc, diretor do Banco Regional do Desenvolvimento do Extremo Sul, ser secretário de Estado de Desenvolvimento Regional lá em São Miguel do Oeste, por muitos anos também trabalhei no Senado Federal, na Câmara dos Deputados. Tenho condições, ao lado do corpo técnico dos demais diretores da nossa agência, de prestar um serviço de qualidade para a população de Santa Catarina, buscando sempre o equilíbrio, o equilíbrio econômico, financeiro, em termos de consumidor e em termos de empresas que executam esses serviços delegados. Esse acho que é o propósito principal da agência, buscar esse equilíbrio, ser esse agente regulador e fiscalizador também, porque nós temos situações em que a agência tem que executar firmemente o seu papel de fiscalizador. Enquanto presidente da agência, eu acredito que o nosso objetivo maior vai ser fazer essa representação institucional da agência, buscando esse contato com os senhores parlamentares para melhorarmos legislações importantes, talvez, nessa busca de melhorar os serviços, buscando ampliar o número de atendimentos, de conveniadas com a agência, de empresas, para que a gente possa ter uma demanda de serviços maior e, consequentemente, também ter uma arrecadação maior, porque a agência é autônoma, ela não busca recursos públicos, ela tem nos seus serviços a condição de prestar o atendimento aos seus funcionários e dar esse resultado para a comunidade de Santa Catarina, pela sua autonomia e pela condição financeira que ela adquiriu na sua prestação de serviços. Então, a gente vai buscar sempre isso, olhando esse equilíbrio, fazendo esse papel de representação institucional do ponto de vista de buscar novos parceiros, agregar serviços, fazer essa relação também com o poder legislativo, com o poder executivo, que a gente tem autonomia orçamentária, financeira e administrativa, para efetivamente, senhor relator, desenvolvermos nossas atividades com qualidade, olhando sempre aquele que é o interesse profícuo da agência, que é o consumidor final, aquele que recebe os serviços públicos e precisa ter um atendimento de qualidade e um atendimento adequado do ponto de vista desse serviço. Então, agradeço a oportunidade, me coloco à disposição das senhoras deputadas, dos senhores deputados, para juntos construirmos cada vez mais um serviço de qualidade, um serviço público de qualidade para os catarinenses. Muito obrigado. Muito obrigado ao senhor João Carlos Grande. Senhor presidente, permita-me até apenas uma consideração aqui. uma das condições para o exercício da diretoria da agência é não exercer função de direção política partidária. Eu, inicialmente, entendo que essa é uma condição que não é a priori, ela é, do ponto de vista, posterior. A partir do momento que eu sou sabatinado e que eu sou, digamos assim, aprovado nessa sabatina, eu tenho que ter a condição de pedir afastamento dos cargos que, eventualmente, eu ocupo em direção partidária. Então, mas mesmo assim, nesse meu entendimento, até porque, eventualmente, depois, no próprio exercício da diretoria, você poderia vir a ocupar um cargo de exercício partidário, você estaria cometendo um ato infracional em relação ao que diz a lei. Então, mas mesmo assim, eu já estou tomando as devidas providências e entrego ao senhor relator requerimento do meu afastamento da direção partidária do meu partido, lá em São Miguel do Oeste, e da condição a nível estadual. Também para que não paire nenhuma dúvida nesse sentido, para que deixe isso bem claro, de que o papel de um presidente de uma agência reguladora, fiscalizatória, é ser isento nas suas atribuições, ser um papel, do ponto de vista formal, que busque sempre o maior interesse, que é o interesse do cidadão catarinense. Obrigado, senhor João Carlos Grande. Eu passo aqui, então, as mãos do nosso relator, juntar aqui no processo já o pedido de afastamento da sua condição de dirigente partidário em São Miguel do Oeste e também das funções de membro do Diretório Estadual e do Conselho Fiscal. Passo, então, a palavra ao senhor Silvio César dos Santos Roaz, por até cinco minutos. Bom dia, senhoras deputadas, presidente da mesa, Valdir Cobalquini, deputado Nazareno Relator, demais deputados. Eu tenho a formação na área de engenharia, engenheiro industrial mecânico. Tenho uma atuação na área de regulação nas agências de Santa Catarina. Eu iniciei na GESAM em 2010, como diretor de saneamento, passei por essa casa, por Sabatina, depois pela recondução até a fusão da GESAM com a antiga GESC e eu acabei assumindo a gerência de regulação da agência da Aresc, onde eu me encontro até hoje. Conforme apresentado o meu currículo, a gente tem uma experiência de 11 anos, cursos, especializações na área de regulação e a nossa atuação dentro da agência para que possamos, como o nosso candidato a presidente, o João Grando, é o equilíbrio, manter o equilíbrio dos contratos que recebemos para fiscalizar e sempre é uma balança que nós não estamos nem ao lado do usuário, nem ao lado do concedente, do poder concedente, nem da concessionária. Sempre manter esse equilíbrio para que os contratos sejam cumpridos e não passem das obrigações da concessionária ou da atuação do poder concedente. É um grande desafio que Aresc vem passando. Nós, em 2015, assumimos a regulação do gás canalizado, que é distribuído para SCGás. No primeiro momento e nas primeiras revisões que nós fizemos, encontramos um saldo a favor dos usuários de 105 milhões, os quais foram devolvidos para os usuários durante um ano e meio, nós devolvemos por desconto de tarifa e uma situação que vivia nas páginas de jornais, aquele conflito do gás, aumento e não aumento, que era com a antiga agência, a GESC, isso se pacificou e hoje nós estamos na parte do gás preparados para que as nossas indústrias possam ir ao mercado livre, comprar a molécula e o transporte desse gás e usar a distribuição da SCGás. Todas as resoluções legais para o novo marco legal do gás estão já regulamentadas na Aresc, inclusive já com oito comercializadores autorizados a comercializar direto. E agora veio também na reforma administrativa a questão do transporte intermunicipal e que é um novo desafio para a Aresc regulamentar o transporte e fiscalizar esse serviço público. Há um encaminhamento agora para um acordo entre o poder concedente, a justiça e as atuais concessionárias que façam e assinem um contrato precário e assim a Aresc poderá exercer a plena fiscalização e regulação econômica desses contratos até que se façam as licitações para regularizar o transporte intermunicipal. Também fiscalizamos o fretamento e o transporte fluvial. Então, eu agradeço também a oportunidade de assumir novamente uma diretoria, caso essa casa entenda, a indicação também por parte do governo do Estado e o reconhecimento pelo trabalho nesses 11 anos dentro da agência de regulação de Santa Catarina. Obrigado, presidente. Obrigado, relator. Obrigado, senhor Silvio. Antes de passar a palavra aos deputados, eu vou fazer uma breve leitura do currículo, embora aqui já explicitado pelos indicados. O senhor João Carlos Grando, advogado e jornalista, tem experiência profissional, Banco Regional do Desenvolvimento do Extremo Sul, BRD, assessor da diretoria, Senado Federal, assessor da Comissão de Educação e Esportes, Agência de Fomento do Estado de Santa Catarina, Badesc, diretor de operações, Senado Federal, assessor técnico, Universidade do Oeste de Santa Catarina, UNOESC, professor titular, Governo do Estado de Santa Catarina, secretário de Estado de Desenvolvimento Regional de São Miguel do Oeste, Banco Regional do Desenvolvimento do Extremo Sul, BRDE, chefe de gabinete da diretoria, Governo do Estado de Santa Catarina, chefe do Escritório de Representação Governamental, Câmara dos Deputados, assessor parlamentar, e outras informações, espanhol fluente, inglês para leitura, professor homenageado, nas três últimas formaturas, enfim, um breve currículo do senhor João Carlos Grande, e também do senhor Silvio César dos Santos Rosa, engenheiro mecânico-industrial, atuante na diretoria técnica e gerência de regulação da Agência de Regulação de Serviços Públicos de Santa Catarina, Aresc, mestrando no curso internacional em auditoria e gestão empresarial pela Universidade Europeia de Latântico, Santander, na Espanha, curso avançado de concessões, PPPs e regulação de serviços públicos, na prática, Instituto Inova, possui certificação de administradores públicos, tendo enfoque na Lei 13.303, de 2016, a Lei das Estratais, e nas áreas de governança, compliance e finanças corporativas, ministrado pela Fundação ENA, Escola de Governo do Estado de Santa Catarina, participou ainda de cursos técnicos, de gestão de ativos e revisões tarifárias e cursos de contabilidade regulatória, ministrados pela ABAR, Associação Brasileira de Agências Reguladoras, inscrito no CREA, sob o número 82.173, dígito 9. Este é o breve currículo dos dois indicados. Eu, então, agora, nesse momento, passo a palavra aos deputados que desejarem fazer alguma manifestação ou arguição eventual aos indicados. Deputado Vicente, caro preso, com a palavra. Bom dia, senhores deputados, bom dia aos senhores indicados. Eu analisei o currículo de cada um, de vossas excelências, não tenho nenhum tipo de reparo a fazer. A indicação deve ter sido muito bem referendada para assumir esses cargos. O meu único questionamento, senhor presidente, senhor relator, é se não há necessidade de um interregno entre a saída das estruturas partidárias e o vínculo com esse cargo indicado para os quais eles estão sendo indicados. O que prevê a lei? O que prevê... Para que não haja nenhum tipo de problema. Foi feita uma manifestação, nesse momento, do senhor Grando, o que, por mim, não teria problema nenhum. Porém, tem que ver o que diz a lei. Se há necessidade prévia ou, de algum tempo antes, não pertencer a algum quadro partidário ou, não é quadro partidário, algum cargo de dirigente partidário. Seria esse o meu questionamento. E repasso ao relator, então, eu já fiz uma pesquisa, não tenho ainda essa legislação em mãos aqui, pedi um auxílio pessoal do governo, da liderança do governo, mas eu acho que é pertinente. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, deputado Vicente Carropeza. A condição de legalidade para a nomeação e posse é o afastamento anterior à posse, à nomeação, o afastamento de eventuais posições de dirigência partidária, o que já está demonstrado nesse momento, obviamente que agora, o próprio Tribunal Regional Eleitoral tomará as providências, mediante o requerimento apresentado pelo indicado João Carlos Grando, e aí sim para a posse a necessidade de que o Tribunal Regional Eleitoral promova, então, o atendimento, o deferimento do requerimento apresentado pelo, tanto em relação ao diretório estadual quanto ao diretório municipal. Esta é a condição legal. Neste momento, não há nenhum impedimento de que a comissão faça a sua arguição e a aprovação. Não há nenhum problema de ordem legal. Deputado Gerri, gostaria de fazer uma manifestação. Quero cumprimentar o deputado Fernando, Fernando Kreling. Senhor presidente, senhores e senhoras deputados, ouvindo atentamente a manifestação do Grando, e a gente observa pela forma muito clara de se expressar, com certeza, com certeza está a Aresc em boas mãos, não tenho dúvida nenhuma que as duas pessoas que aqui estão neste momento, pela indicação, e todos nós, que vão fazer igual nós fizemos aqui no Parlamento Catarinense, e fazermos o bem para Santa Catarina. Então, não vejo nenhum problema nesse sentido, e eu acredito que a Aresc, o Estado, só tem a ganhar com pessoas como vocês, uma pessoa muito técnica que está lá, e o Grando, com a sua experiência já de ter trabalhado por vários setores, e principalmente no Senado Federal, não tenho dúvida nenhuma que nós, juntos, possamos fazer o melhor para o nosso Estado. sejam bem-vindos. Obrigado, deputado Gerri. Deputada Ana Campagnolo. Senhor presidente, estou satisfeito com a pergunta dos colegas. Obrigada. Obrigado, deputada Ana, deputada Marlene. Marlene. Não, senhor presidente. Obrigado, deputada Marlene. Tendo encerrado, eu passo a palavra, agradeço a presença dos indicados, senhor João Carlos Grandos, e Silvio César dos Santos Rosas, e libero para que fiquem à vontade, enquanto passa a palavra ao eminente deputado Nazareno Martins. Senhor presidente, senhor deputado Gerri Compo, Vicente Carofreiro, Jorge Fernando Guerreiro, a Marlene, a Ana, a Ana e o Neodir Sareta, todos membros desta comissão. Quero cumprimentar João Carlos Grandos e o Silvio César dos Santos Rosas. É com satisfação imensa que a gente recebe esses dois cidadãos que, pelo currículo, a gente vê que tem a capacidade de realmente fazer daquela empresa funcionar muito bem. Eu queria fazer, até o João já respondeu, mas eu quero fazer algumas perguntas na indaga ele sobre algumas coisas. primeiro, senhor João Carlos, o senhor exerce alguma função ou cargo de direção partidária? O senhor já entregou? Sim, né? Já entregou os documentos. Respondendo o nosso deputado Vicente, a lei federal permite que tenha que ter um afastamento de três anos, mas a lei estadual, a lei 16.6603 de 2015, ela libera, não tem prazo para fazer isso aí. também pergunto se o senhor exerce alguma atividade profissional, empresarial ou sindical em entidades sujeitas à regulação e a fiscalização da Aresc? Não. Terceiro, o senhor mantém contrato de prestação de serviço ou instrumento congênero com entidades sujeitas à regulação e a fiscalização da Aresc? Não. O senhor possui participação societária em entidades sujeitas à regulação e a fiscalização da Aresc? Também não, senhor relator. O senhor exerce algum cargo, emprego ou função em entidades sujeitas à regulação e a fiscalização da Aresc? Não, senhor. Era isso as perguntas ao senhor, senhor. Eu agradeço por estar aqui neste momento. Agora vou fazer também a minha indagação ao indicado Silvio, Silvio, César 2, Santo Rosa. Silvio, você, o senhor exerce alguma função de cargo de direção partidária? Não, senhor relator. O senhor exerce alguma atividade profissional ou empresarial ou sindical em entidades sujeitas à regulação e a fiscalização da Aresc? Não, senhor relator. O senhor mantém contrato de prestação de serviço ou instrumento congênero com entidades sujeitas à regulação e a fiscalização da Aresc? Não, senhor relator. O senhor possui participação societária em entidades sujeitas à regulação e a fiscalização da Aresc? Não, senhor relator. O senhor exerce algum cargo, emprego ou função em entidades sujeitas à regulação e a fiscalização da Aresc? Não, senhor relator. Então, senhor presidente, as indicações que eu faço. Faço a palavra ao presidente. Obrigado, eminente deputado Nazareno Martins, relator desta comissão mista. seu consulto, nobre relator, deputado Nazareno, se o senhor vai emitir parecer pela aprovação ainda nesta reunião. Eu só queria, senhor presidente, perguntar a todos que participam desta comissão se tinham alguma coisa à contrária. Essa matina, os dois pretendentes ao cargo da Aresc. se ninguém tem nada ao contrário, vou passar, então, a ler os pareceres dos indicados. Ok, com a palavra, deputado Nazareno. Parecer ao ofício 157.6 de 2021, indica o nome do senhor João Carlos Grande para o cargo de presidente da Agência de Regulação de Serviços Públicos de Santa Catarina, Aresc. Autor, governo, governador do Estado, relator Nazareno Martins. Relatório, trata-se de indicação do senhor João Carlos Grande para o cargo de presidência da Agência de Regulação de Serviços Públicos de Santa Catarina, Aresc, formalizada pelo Poder Executivo através do ofício 156.5 de 2021. Nós temos do parágrafo do artigo 10 da Lei Estadual 16.673, de 11 de agosto de 2015. A indicação vem instituída com o currículo Diploma de Graduação em Direito e Jornalismo e Fotocópia da Seda de Unidade e CPF do indicado. A matéria foi lida no expediente da Casa em 19 de outubro de 2021. Através do ato da presidência nº 60DL de 3 de novembro de 2021, foi constituída a Comissão Especial encarregada da análise da indicação integrada pelos deputados Valdir Cobalquini, Jerry Compa, Ana Campagnolo, Marlene Fleck, doutor Vicente Caropres, Nazareno Martins e Neudi Sareta. Em 17 de novembro de 2021, foi designado relator da matéria. No dia 23 de novembro de 2021, recebi em meu gabinete a Copa das respectivas certidões emitidas pela Justiça Federal e Justiça Estadual, às quais atesto à inexistência de qualquer processo ou condenação documentos que determinam a sua juntada aos autos. Determinei ainda a juntada ao processo de certidão da Justiça Eleitoral, às quais dão conta de que, o indicado, senhor João Carlos Grande ocupa a função de dirigente partidário na instância municipal estadual do MDB em 24 de novembro de 2021, em cumprimento ao cumprimento do artigo 40, inciso 12º, alina B da Constituição do Estado e parágrafo primeiro do artigo 10 da Lei Estadual nº 16, 673 de 2015, foi realizado na sessão plenária e sabatinada do indicado senhor João Carlos Grande, ao qual respondeu os questionamentos dos membros da Comissão Especial. Durante a sabatina, o indicado fez chegar à Comissão a certidão emitida pela Justiça Eleitoral, bem como declaração através da qual assuma o compromisso de renunciar em função de dirigentes partidários, tão logo tenha seu nome aprovado por esta Casa Legislativa. Encerrada, a acuição pública cumpre analisar se o indicado preenche o requisito estabelecido pela legislação de gerência para ser aprovado por este Parlamento. Voto. No termo do artigo 40, inciso 13º, alínea B da Constituição Estadual e da competência exclusiva da Assembleia Legislativa, a aprovação prévia mediante a concessão pública da escolha dos titulares de cargo ou função pública que a lei determina. No caso específico da Aresca, a Lei Estadual 16.673 de 2015 estabelece artigo 6º da Aresca terá a seguinte estrutura básica, diretoria colegiada assim constituída, presidente, diretor de Relações Institucionais, diretor TEC e diretor administrativo e financeiro, procuradoria jurídica. Artigo 10. Os diretores e procuradores jurídicos da Aresca serão nomeados em comissão pelo chefe do Poder Executivo. Nós temos na Constituição do Estado para mandato não coincidente de quatro anos permitir uma recondução. Parágrafo 1º. A nomeação dos diretores e dos procuradores jurídicos depende de prévia aprovação da Assembleia Legislativa do Estado. Nós temos a linha B do inciso 23º do artigo 40 da Constituição do Estado. Artigo 11. Fica vedado aos membros da diretoria sobre pena de perda do mandato. Exercer a atividade de direção político-partidário, exercer a atividade profissional, empresarial ou sindical ou entidade sujeita à regulação e à fiscalização da Aresca. Terceiro, celebrar contrato de prestação de serviço ou instrumento congênero com entidade sujeita à regulação e à fiscalização da Aresca. Quarto, deter participação societária em entidade sujeita à regulação e à fiscalização da Aresca. Quinto, exercer simultaneamente cargo, emprego ou função em entidade sujeita à regulação e à fiscalização da Aresca. Da leitura do dispor no artigo 10 da Lei Estadual 16.633 de 2015, se extrai que a nomeação dos membros da diretoria, dentre os quais o ocupante do cargo de presidente depende de prévia aprovação pela Assembleia Legislativa. No âmbito interno do Parlamento catarinense, a matéria foi regulada pelo regimento interno que assim estabelece. Artigo 322, recebida a indicação feita pelo governador do Estado para o cargo de conselheiro do Tribunal de Conta do Estado ou para qualquer nomeação que dependa da aprovação da Assembleia Legislativa, será constituída uma comissão especial composta de sete membros, assegurada a representação profissional. Nós temos este regimento para opinar no prazo de dez dias. Parágrafo único, se julgar conveniente, a comissão requisitará informações complementares para a instrução do seu pronunciamento. Para fim de apreciação da indicação dos nomes para compor a diretoria da Aresc, há de ser observada seu indicado e cumpre os requisitos estabelecidos pela ação de regência e se não se acha inserido em quaisquer das hipóteses de vedação estabelecida no artigo 11, acima transcrito, bem como na disposição da Lei Estadual nº 15.381.2010, da análise do currículo e demais informações constante do processo, bem como das declarações do próprio indicado prestadas quando há de sua sabatina nesta comissão. Concluo que não há qualquer óbvio à aprovação da indicação de seu nome para integrar a diretoria da Aresc no cargo de presidente. Ante o exposto e considerando as informações que instituem o processo, voto no sentido de que seja submetida ao plenário da Assembleia Legislativa a aprovação da indicação do senhor João Carlos Grande para o cargo de presidente da Aresc conforme o projeto de decreto legislativo apresentado no nosso tema do artigo 323 do Regimento de Trançada Sessões 24 de novembro de 2021 Nazareno Martins relator esse é o meu relatório senhor presidente Obrigado nosso relator deputado Nazareno Martins eu consulto o nobre relator se vossa excelência apresenta também o parecer em relação ao outro indicado Silvio César do Santos Rosa do Santos Senhor presidente, também já tenho o parecer do relatório também do Silva, para ser eleito. Pois não, relatório. Senhor presidente, eu vou, são todos dois mais ou menos iguais, eu vou diminuir um pouco aqui, vou só ler aqui, só no âmbito interno do regimento. Fazendo, então, o parecer do relatório, da indicação do senhor Silvio, eu passo a lei, o relatório. No âmbito interno do Parlamento Catarinense, a matéria foi regulada pelo regimento interno, que assim estabelece. Artigo 28, recebidas as indicações feitas pelo governador do Estado, para o cargo de conselheiro do Tribunal de Contas do Estado, ou para qualquer nomeação de que depende da aprovação da Assembleia Legislativa, será construída uma comissão especial composta de sete membros, assegurada a representação proporcional. Nós temos destes investimentos para opinar o prazo de até de dez dias. Parágrafo comum, sem julgar convenia da comissão, requisitará informações e comentários para instrução do seu procedimento. Para fim de apreciação da indicação dos nomes, para compor a diretoria da Aresc, há de se observar seu indicado. Cumpre o requisito estabelecido pela legislação de regência, se não se acha inserido em quaisquer das hipóteses de vedação estabelecida no artigo 11, acima transcrito, bem como na disposição da Lei Estadual 15.381, de 2010, da análise do currículo e das demais informações constantes do processo, bem como das declarações do próprio indicado, prestada quando de sua sapatina nesta comissão. Conclui que não há qualquer aprovação da indicação de sonom para integrar a diretoria da Aresc, no cargo de diretor de gás e transporte. Ante os pontos, e considerando as informações que instituem o processo, voto no sentido de que seja submetida ao plenário da Assembleia Legislativa a aprovação da indicação do senhor Silvio César dos Santos Rosa para ocupar o cargo de diretor de gás e transporte a Aresc, conforme o projeto de decreto legislativo apresentado no nosso termo, do artigo 323 do Regimento Interno. Sala das Sessões, 24. 24 ou 25? 25, não é? 24. 24. 24 de novembro de 2021. Esse é o voto, senhor presidente, do relator Nazareno Martins. Obrigado, deputado Nazareno, digno relator das duas indicações. Eu coloco em discussão os pareceres do deputado relator, deputado Nazareno, que é pela aprovação dos indicados. Não havendo quem queira discutir, eu coloco em votação. Os que concordarem, permaneçam como se encontrem, os contários se manifestem. Estão aprovados, por unanimidade, os pareceres dos indicados João Carlos Grando e Sílvio César dos Santos Rosa, respectivamente, para os cargos de presidente da agência reguladora e de diretor. E, não havendo mais nada a tratar, agradeço a presença de todos e declaro encerrada a presente reunião. Muito obrigado. Obrigado, senhor presidente. Obrigado aos nossos representantes aqui, agora do governo do Estado. Obrigado. 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 Obrigado.